Música 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 Sua dazevamu Álvar kabaiyaka Seikari kaiyaku Mua uacesa Tomidez 250 2 5 4 3 Onde não é o Bucay Kirácio? Sua da Saiesa! Tô co-chidaka kefu, shiko kai adwa. 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 A da seba mu A barca ba ia ca Seca rica ia du O du a cheza Ia du a Ia du a da seba mu A barca ba ia ca Seca rica ia du O du a cheza Ia du a cheza Ia du a cheza